Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Posso dizer? Muitos dos seus problemas, estou falando sério, muitos dos seus problemas seriam resolvidos se você dormisse e descansasse e fizesse alguma coisa que fizesse você rir com mais frequência. Precisamos de rir, amém? Hoje à noite vamos falar sobre a autopiedade. Temos falado sobre o equilíbrio e como não queremos que as coisas saiam do equilíbrio, de modo que devemos ter piedade com outras pessoas que estão sofrendo. Piedade que é compaixão, a verdadeira piedade divina que é a compaixão, ela é sempre para alguém que está sofrendo. A Bíblia diz que Jesus era movido de comiseração, piedade e compaixão e ele sempre ia ajudar as pessoas. Se nós pudermos ser movidos de compaixão para com os outros e mantivermos nossa mente fora do que nós não temos, então nós vamos passar menos tempo transformando o que deveria estar saindo no que deve entrar em nós mesmos. Em Gálatas capítulo 5, onde vamos começar, temos uma lista de coisas diferentes que a Bíblia chama de pecado. Vamos começar no versículo 19. Ora, as obras e as práticas da carne são manifestas e óbvias. Elas são imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Veja, ciúme, por exemplo, o que é? Provavelmente algo que não somos contra como deveríamos ser, não como somos contra a feitiçaria ou algum outro grande pecado, mas ainda estão na lista. Eu os advirto de antemão, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Antes que você fique com medo, isso não quer dizer que se alguma vez você perder a calma não vai para o céu, mas isso significa que se estivermos entregues a esses pecados, então há algo errado em algum lugar. E precisamos deixar Deus mostrar-nos a verdade e nos libertar. Essa não é a maneira que um crente deve viver. E assim, como Deus estava tratando comigo anos atrás sobre a autopiedade, e me trouxe a esta lista que eu estou estudando, eu pensei, bem, autopiedade não está na lista? Então, eu tive uma revelação de abrir os olhos, e isto está bem na lista, porque autopiedade é idolatria. Quando sentimos pena de nós mesmos, nos voltamos para dentro e idolatramos a nós mesmos. Todas as coisas são sobre mim. Eu, meu. Meu mundo inteiro é concentrado em mim e me torno autocentrada. Eu idolatro a mim mesma. Isso não é algo que agrada a Deus. E isso não agrada a Deus principalmente porque Ele sabe como é ruim para nós. Não tem como termos uma mente voltada para nós mesmos e sermos felizes. Quantos querem ser felizes? Quer dizer, feliz, feliz, realmente feliz. Amém? Acho que essa é a coisa principal que todo mundo quer. Nós realmente só queremos ser felizes, queremos aproveitar a vida e sermos felizes. Agora, ao falar com você sobre não ser cheio de autopiedade, só para ter certeza de que temos equilíbrio, porque é importante, queremos ter certeza que ninguém pense que eu estou dizendo que você nunca pode estar triste. Claro que se você ficar desapontado, alguém te machucar ou alguém te maltratar, você vai se sentir triste. Mas Deus nos deu ferramentas para lutar contra essas coisas e trabalhar nelas de uma forma saudável, mas não deixá-las nos controlar. Por exemplo, se um ente querido morre, é saudável passar por um processo de luta adequado, com certeza. Na verdade, não é saudável não fazê-lo, mas é errado deixar o espírito de pesar entrar em sua vida e levá-lo onde você basicamente passará a viver o resto da sua vida por causa de algo que você perdeu lá atrás. Então, de uma forma saudável, queremos ter nossa dor e dizer, sabe, isso está doendo? Está doendo. E é por isso que Deus nos deu as lágrimas, não só para chorar por nós mesmos, mas também por outras pessoas que estão sofrendo. No entanto, se deixarmos isso continuar por muito tempo e tornar-se autopiedade, qualquer um de nós pode tornar-se literalmente viciado em autopiedade. Nossa primeira resposta, quando não conseguimos algo do nosso jeito, é sentir pena de nós mesmos. E se for esse o caso, você tem que fazer algo o mais rápido possível. E se não for o caso, se o problema não é tão grande, bom para você. Mas muitos de nós temos esse problema e precisamos dessa mensagem hoje. E essa mensagem irá mantê-lo afastado de um problema parecido. Quantos de vocês já foram convidados para uma festa de autopiedade pelo diabo? Bem, é triste dizer que sempre vamos à festa. Esperemos que depois de hoje digamos, não, obrigado, eu estive lá, não quero novamente. Amém? Faça barulho se você está feliz. Agora, aqui estão alguns dos problemas com a autopiedade. Quando as pessoas se voltam para dentro e idolatram a si mesmas, todos os seus pensamentos estão centrados em si mesmas. Assim, seu mundo é apenas sobre elas. Deus nos chamou para alcançar, não nos encolher. Pessoas que estão em autopiedade, estão focadas em si mesmas e em todos os seus problemas e infortúnios, elas nunca verão o que elas realmente podem e devem fazer para outras pessoas. Tudo o que você deve querer e pensar, a única maneira de ser feliz é fazer com que a sua mente saia de si mesma e comece a ser uma bênção para os outros. Eu quero dizer, é apenas, é tão divertido para mim, é como, se você passar a vida tentando fazer-se feliz, nunca será feliz. Mas se você dá a si mesmo a Deus e você confia nele para cuidar e fazer chegar até você o que você precisa e você gasta uma boa parte do seu tempo sendo uma bênção para outras pessoas, encorajando-as, ajudando-as fisicamente, dando a eles o que necessitam, servindo de alguma maneira ou forma, você procura estar sempre abençoando, você será feliz e mais feliz a cada dia que você viver. Eu nunca estou mais feliz do que quando eu estou aqui fazendo o que estou fazendo. Feliz e mais satisfeita e mais realizada do que nunca, quando eu estou fazendo exatamente o que estou fazendo agora. Eu estou trabalhando duro, mas, mas, eu sei que estou ajudando as pessoas. E quando você ajuda as pessoas, então Deus lhe dá a alegria que só Ele pode lhe dar. Algo que tem sido incrível para mim na minha vida e eu tirei o tempo de oração a respeito, cheguei ao entendimento. Você já teve um grande problema em que não se importou por não ter podido ajudar a si mesmo? Agora, por que é que você tendo um grande problema, não consegue ajudar a si mesmo, enquanto você não consegue ajudar a si mesmo, Deus vai te ungir para ajudar alguém? Bem, se você pode usar-me para ajudar outra pessoa, por que você não me deixa ajudar a mim? Porque Deus não quer que eu me ajude, Deus quer que eu ajude a você e, em seguida, quando eu plantar uma semente em você, então Deus toma essa semente e Ele traz uma colheita de volta para a minha vida. E então haverá alguém ministrando para mim? Então eu ministro para você, Deus toca outra pessoa e ela ministra para mim. E assim todo mundo começa a ser usado por Deus e todos nos alegramos. E se você for como eu era, você já perdeu o tempo suficiente da sua vida tentando fazer-se feliz? E esta noite é a hora de uma mudança. Nós ficamos com tanto medo às vezes se nós não... Bem, se eu não cuidar de mim mesmo, então ninguém mais vai cuidar de mim. Bem, Deus vai? Deus vai, pode não ser uma pessoa aqui na Terra, mas Deus vai. Quando servimos a Deus de todo o coração, Ele vai encontrar alguém com quem pode trabalhar para ser uma bênção para nós. E Ele não se importa de procurar em todo o universo. Quando as pessoas estão cheias de autopiedade, com foco em si mesmas, elas só veem aquilo que elas não têm. Elas perdem o que elas têm. E essa talvez seja a maior tragédia de todas. Eu trabalho duro fazendo o que estou fazendo, eu venho fazendo isso por um longo, longo, longo tempo. E só para ser realmente honesta com você mesmo, amando isso, há momentos em que eu fico cansada de fazê-lo. E digo-lhe que o antídoto mais rápido para mim é apenas me sentar e pensar quão incrível, raro privilégio Deus deu a mim de chegar e falar a Sua Palavra a milhões de pessoas e ver suas vidas mudarem da maneira que elas mudam. E sabe, eu consigo superar esse cansaço em apenas dois segundos se eu pensar sobre isso da maneira correta. E você entende o que digo quando digo e que às vezes eu me canso disso? Qualquer um se cansa de fazer o que estão fazendo? Esta pode ser a primeira conferência para você, as pessoas dizem, eu nunca estive em nada parecido com isso. Nem eu estive. Isto é bom, se você está cansado do seu trabalho, quantos já estão cansados do seu trabalho? Bem, tudo o que você precisa fazer é sentar-se em algum lugar e pensar, como seria se eu não tivesse emprego agora? Pelo menos você tem um emprego, pode não estar apaixonado por ele, mas você tem um. Se você estivesse comigo em Madagascar, há dois meses atrás, lá na África, onde 50 mil crianças vivem nas ruas e você tivesse entrevistado a mãe que vive na rua com seus seis filhos e a observado prepará-los à noite para dormir na calçada e depois vê-la levantar-se na manhã seguinte e ir para um pequeno emprego de varrer a rua, seja lá o que for isso e deixar seus filhos maiores tomando conta dos menores até que ela volte à noite sem dinheiro suficiente para dormir num quarto qualquer mas um pouquinho de dinheiro para pagar um pouco de comida para esse dia você ficaria feliz com o seu trabalho? Eu vou ser honesta, eu acho que às vezes precisamos pensar mais propositalmente mas quantos de vocês sabem que nós somos realmente inclinados a pensar sobre o que não temos? E como estamos cansados disso, como estamos cansados daquilo Mas meu Deus, nós somos tão abençoados Oh, nós somos tão abençoados, tão abençoados, tão abençoados Tão abençoados, meu Deus Então eu acho que talvez a maior tragédia em toda a vida é as pessoas realmente não conseguirem ver o que elas têm Você conhece um amigo nosso, na verdade o jovem que seria nosso líder de adoração nesta conferência Ele não conseguiu checar neste fim de semana porque há cerca de três semanas atrás Sua mulher de apenas 37 anos foi diagnosticada Com um estágio muito grave de câncer, eles têm duas crianças pequenas Então, nós temos estado com eles nisso E sabe, as pessoas que os conhecem os amam e eles têm sido tão incríveis E pessoas têm ajudado, pessoas têm abençoado a eles Cuidam de seus filhos, cozinham suas refeições Eles tinham acabado de se mudar para uma casa que eles iam restaurar Então, nada ainda foi feito porque eles iam fazer um pouquinho de cada vez À medida que tivessem dinheiro, agora que ela está gravemente doente Eles terão que passar por isso de qualquer jeito E algumas pessoas foram para suas casas Alguns rapazes limparam o chão Outras pessoas compraram seus armários Outras pessoas compram isso, outro compram aquilo E... Eu lhe digo, é assim que os cristãos brilham Isso é quando agimos como corpo de Cristo Eu disse a ele, apenas ouça Eu estou chegando à seguinte conclusão Eu disse a ele, sabe Nath Eu disse, você está na melhor situação que você poderia estar Dentro de uma situação ruim Assim quero que você pense Mesmo que você possa ter uma terrível situação Não está sozinho Deus ama você Você sabe Para onde está indo Se você não estiver mais aqui na terra Você nunca está sem esperança Não importa há quanto tempo você pode ter esperança Não importa o que não deu certo no passado Você ainda pode ter um grande futuro Porque o nosso Deus, ele é um grande fã de novos começos Quero dizer, Deus ama fazer tudo novo E assim, eu não estou amenizando os problemas de ninguém Mas eu estou dizendo que se você tivesse o seu problema e não tivesse Cristo Isso seria péssimo Assim mesmo, na pior situação que podemos pensar Ainda podemos ter uma conversa conosco e nos lembrar De que temos a melhor situação dentro de uma situação ruim Graças a Deus Eu desperdicei tantos anos da minha vida Desperdicei, desperdicei, desperdicei Eu quero enfatizar Desperdicei Na autopiedade Perdendo meus dias sentindo pena de mim mesma Eu senti pena de mim mesmo Porque eu tinha sido abusada sexualmente por meu pai Eu senti a pena de mim Porque a minha mãe sabia sobre isso E não me resgatou Assim então, eu casei com o primeiro cara que apareceu Senti a pena de mim mesmo Porque ele era um vigarista Não deu certo Foi infiel Andou com outras mulheres Acabou na prisão E então, eu me casei com o David Deu certo Ele foi fiel Eu senti a pena de mim mesmo Porque ele jogava golfe e assistia esportes E quando David e eu nos casamos Eu trabalhei em um emprego em tempo integral Eu senti a pena de mim mesmo Porque eu tinha que trabalhar tanto Eu tinha tido um filho do meu primeiro casamento E o nome de David, curiosamente David o adotou E eu queria ficar mais em casa com ele Então Troquei meu horário de trabalho integral Por meio período E então Eu ainda não estava feliz E assim Eu parei de trabalhar por completo Para eu ficar mais em casa Então senti a pena de mim Porque estava em casa o tempo todo Enquanto David estava fora com outras pessoas Será que alguém Já esteve lá fazendo isso também? David tinha que sair todos os dias Ia trabalhar e estar com pessoas Enquanto eu estava em casa com as crianças Que foi exatamente onde eu queria estar no começo E sabe Nos primeiros anos do nosso casamento David tentou me fazer feliz E então um dia ele levantou as mãos e disse Quer saber? Acabou Ele não quis dizer que estava tudo acabado comigo Ele quis dizer Eu não passaria a minha vida tentando lhe fazer feliz Você pode ficar feliz ou não Mas eu vou ser feliz E para ser honesta Se você estivesse na bagunça em que eu estava Isto seria a melhor coisa que alguém poderia dizer E quando ele disse isso Eu quis apertar o pescoço dele Porque eu queria que ele realmente sentisse pena de mim E quando ele olhou e disse Eu não vou sentir pena de você Você é a pessoa mais malvada do planeta Você não tem nenhum sentimento, nenhuma emoção E ele disse Eu não vou sentir pena de você Porque não vai ajudá-la E eu odeio ter que sentar aqui e dizer Mas ele estava certo Não teria me ajudado Porque quando você tem um problema com a autopiedade E outras pessoas sentem pena de você Elas só alimentam o problema que você tem Agora eu sei que alguns de vocês pensam que eu estou sendo cruel Mas eu não estou Rapidamente vamos até lá Havia um homem que tinha sido aleijado por 38 anos Deitado ao lado de um tanque Esperando o milagre que acontecia uma vez por ano Quando um anjo vinha e agitava as águas Quem entrasse no tanque primeiro teria o milagre Bem, Jesus veio Há quanto tempo você está nessa condição? 38 anos Você acha que Jesus iria dizer Oh homem Uau O que ele disse? Você realmente quer ficar bem? Você está falando sério mesmo? É exatamente o que diz a Bíblia ampliada É sério? Você quer ficar bem? E ele respondeu Mi, toda vez que eu tento chegar ao tanque Alguém vai na minha frente Você pode imaginar E eu não tenho ninguém para ajudar Mi Eu não tenho ninguém para ajudar E você poderia pensar que Jesus teria apenas Se ajoelhado e dito Ele disse Levante-se Há um ponto de exclamação gigante na Bíblia Levante-se Isso é o que de fato eu estou fazendo hoje à noite Eu estou dizendo É hora de levantar-se Porque você não ganha nada Com alta piedade Que não seja desgaste É garantido que você tenha uma dor de cabeça Dor de estômago Eu conheci uma senhora em Utah E ela disse Eu te digo, irmã A vida tem me jogado debaixo de um ônibus Eu disse Sabe, ela fez a mesma coisa comigo Agora eu estou dirigindo o ônibus Assim você pode ficar sob um ônibus Você pode ficar ao lado do tanque por 38 anos Ou você pode dizer Olha, isso é o que me aconteceu até aqui Muito disso não foi a minha culpa Talvez algo disso tenha sido minha culpa Mas eu não vou viver para trás Eu tenho um futuro É hora de me levantar Superar a mim mesmo E alcançar as coisas de Deus Aqui estão algumas portas abertas Para a alta piedade Coisas que você tem que evitar Falta de equilíbrio na vida Não ter tempo para fazer as coisas Que você se alegra É um convite aberto Para queimar E quase sempre é um convite Para uma grande festa De alta piedade Quando eu saio desta conferência Vou fazer alguma coisa Na noite de sábado e domingo Que me dê prazer Eu ainda não sei o que vai ser Mas vou comer algo que eu gosto E eu vou fazer algo Que eu gosto Porque se eu não fizer isso na terça-feira Eu começarei a sentir pena de mim mesma Porque na segunda Eu preciso fazer as malas Para a minha próxima viagem Ao Canadá Estar muito cansada É um convite Para uma festa de alta piedade Eu posso dizer-lhe Que é neste momento Que eu enfrento A maior tentação Quando estou muito cansada E não descanso bastante E às vezes Para mim Não é mesmo apenas Dormir e descansar É quietude Eu preciso De quietude Eu cheguei aqui ontem De tarde Eu fui para o meu quarto Deve e eu nos amamos Mas quando estamos na estrada Ele tem o seu quarto Eu tenho o meu Nós estamos no mesmo espaço Mas nós Você diz Deve quero assistir golfe Eu quero ficar quieta Eu preciso estudar Deve gosta de cantar Então Tudo que você tiver que trabalhar Para ser pacífica Tem que ser trabalhado Amém? Mas a gente dorme juntos Em casa Só para informá-lo Sobre nossos hábitos De sono Nós dormimos juntos Em casa Eu sou uma bagunça Eu admito Meu Deus Por isso Foi tão Foi tão bonito Eu até escrevi Em meu diário Eu tive duas horas De quietude Eu sinto como se Outras peças fragmentadas Agora se unissem Tem algum tempo De quietude Em sua vida Onde não há Nenhum ruído Nenhuma pessoa Nenhum telefone Nenhum rádio Nenhuma televisão Uma outra porta aberta Para a autopiedade São questões não resolvidas São questões não resolvidas Raiva Contendas Ofensas Mágoas A próxima É procurar por fontes erradas Para atender as suas necessidades Isto é uma verdadeira porta aberta Está numa grande decepção E quando você tem muita decepção armazenada em você E não cuidar Se transformará em autopiedade Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas das nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro Mude suas palavras, mude sua vida Você vai descobrir o incrível poder da palavra Um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções Apresentarei ainda uma série de orientações Para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável Transformando-se em um instrumento de cura Usado para alcançar bons resultados Ao ler este livro Você passará a perceber que mudando suas palavras Você poderá mudar a sua vida Mude suas palavras, mude sua vida Você encontra nas melhores lojas do ramo Ou pelo site www.beloshopping.com Tenho certeza que assim como eu Você também deseja conhecer a Deus intimamente Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro Conhecendo Deus Intimamente Quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei Para encontrar Deus de modo íntimo Até ter condições de conhecer a sua vontade E viver segundo seus propósitos para a minha vida Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo Conduzir completamente a sua vida E te levar a lugares mais elevados Experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele Leia você também este livro maravilhoso Conhecendo Deus Intimamente Você encontra nas melhores lojas Ou pelo site www.beloshopping.com Você sabia que a adoração é a ferramenta mais importante Para você vencer as batalhas diárias da sua vida? Como é o exemplo próprio de vários personagens da Bíblia Como o rei Josafá Que venceu os inimigos através da adoração Eu vou mostrar para você como atravessar todo este processo até a vitória Ouvir, depender, esperar, assumir a posição e adorar Ao ler o livro A Batalha Pertence ao Senhor Você vai aprender a manter os olhos nele Adorando-o em todo o tempo Enquanto ele luta por nós e provê cada uma das nossas necessidades A Batalha Pertence ao Senhor Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada Que administra sua vida com dedicação E consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos E se livrar dos maus hábitos Neste livro Irei ensinar que podemos criar bons hábitos Que encherão nossa vida de energia E também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam Ao desenvolver hábitos melhores Você pode se tornar uma pessoa melhor Cada pessoa que ler este livro Certamente extrairá dele grandes benefícios Pois ele lhe dará as ferramentas necessárias Para mudar e despertará uma paixão pela mudança Crie bons hábitos Livre-se dos maus hábitos Você encontra nas melhores lojas Ou pelo site Todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida Mas é justamente nestas horas Que aprendemos o quão preciosa é a paz de Deus para nós Neste livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade Você vai aprender como buscá-las Alcançá-las E permanecer nelas Vencendo todas as armadilhas do inimigo E estando em condições propícias Para ouvir a voz de Deus E desfrutar de tudo aquilo que ele tem para a sua vida O livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade Você encontra nas melhores lojas Ou pelo site